Olá, me chamo Filipe Sobral, sou docente da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica e investigadora do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano. Licenciei uma Sociologia, fiz um mestrado em Políticas e Desenvolvimento de Recursos Humanos e um doutoramento em Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações. Faço este percurso pouco linear, quando sou confrontada com a necessidade de definir a minha área de especialização, digo simplesmente que sou uma híbrida multidisciplinar. Mas, na verdade, existe um denominador comum a todo o meu percurso académico, a vontade de me focar nas questões relacionadas com o mercado de trabalho, com particular destaque para as relações de trabalho flexíveis. Na minha investigação, a flexibilidade assume-se como um conceito-chave para compreender o mercado e as mudanças que se operaram na organização do trabalho, sendo que essa flexibilidade pode estar relacionada com as funções que os trabalhadores desempenham, pode estar relacionada com os contratos que são praticados, ou, mais recentemente, com o regime em que o trabalho é executado. Dentro desta linha da flexibilidade aplicada ao trabalho, existem atualmente três conjuntos de trabalhadores nos quais estamos especialmente focados. Os trabalhadores das plataformas digitais, que surgiram da chamada uberização da economia, os líderes que têm contratos não convencionais, como, por exemplo, os treinadores de futebol de formação, que, embora assumindo cargos de liderança com grande responsabilidade, não têm nessa atividade o seu modo de subsistência, e, por fim, os teletrabalhadores, que, no rescalo da pandemia, ainda se estão a adaptar aos novos regimes de trabalho, que podem ou não ser 100% remotos. Acima de tudo, enquanto investigadora e docente, acredito que o papel da academia é ajudar a sociedade a conhecer-se melhor, a ter uma visão crítica sobre si mesma, procurando as melhores soluções para os problemas do dia-a-dia. Por isso, devolver o conhecimento à comunidade, que potencie o bem-estar e a qualidade de vida dos seus cidadãos, é sempre o meu objetivo em todos os projetos que desenvolvo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto